Eu declaro aberta a oitava reunião extraordinária da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, debater a importância socioeconômica da usina de biodiesel Darcy Ribeiro, localizada no município de Montes Claros, para o desenvolvimento e geração de trabalho e renda na região e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do deputado Agostinho Patrus, presidente da Casa, informando que o comparecimento das autoridades estaduais às comissões para prestar informações sobre a gestão das respectivas secretarias, órgãos e entidades relativas ao 1º quadrimestre de 2019, ocorrerá em junho, e que cada comissão pode indicar à mesa, até hoje, 30 de abril, temas a serem enfatizados na ocasião. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições às quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 5.258 e nº 5.402, de 2018, em turno único, deputado Celinho de Citrocel. Projeto de Lei nº 5.330, de 2018, em turno único, deputada Marília Campos. Projeto de Lei nº 5.347 e nº 5.403, de 2018, em turno único, deputado André Quintão. Projeto de Lei nº 5.96, de 2019, em turno único, deputado Mário Henrique Caixa. Passa-se a primeira fase da terceira parte da região que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. William Vela, professor de Ciências Sociais e Economia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Zé Eduardo Dutra. Douglas Uchoa, diretor do Sindicato dos Petroleiros do Ceará e Piauí. Alexandre Finamori, diretor do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais e diretor da Federação Única dos Petroleiros, FUP. E Jairo Nogueira Filho, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigada. Vocês já entenderam o que está acontecendo nessa casa. Nós estamos voltando à reforma administrativa. Então, tanto quanto instável. E nós vamos... Eu preciso que vocês chamem o samba. Obrigada. 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 Agradeço a presença de cada convidado, o requerimento de minha autoria para a realização dessa audiência pública e agradeço também a disponibilidade do presidente da nossa comissão, que gentilmente marcou para a data solicitada pelos petroleiros, ainda dentro do mês de luta que os petroleiros estão fazendo nacionalmente. Nós estamos, nesse momento, na Assembleia Legislativa, num momento muito, digamos, delicado, que é o momento da votação, da discussão e da votação da reforma administrativa. Então, eu peço a compreensão aos convidados que, se retomar os trabalhos do plenário para a votação da reforma administrativa, nós vamos fazer um combinado que nós suspendemos aqui para que a gente faça a votação lá e depois a gente retoma os trabalhos aqui. Tudo bem? Essas questões, a gente não tem governabilidade, o projeto já está na casa há um tempo, e nós vamos seguindo o curso das nossas atividades parlamentares aqui. Qual é a sequência de fala? Quero, antes do início da fala dos convidados, fazer um registro, parabenizando o Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais pela magnífica manifestação realizada hoje, a partir das sete horas da manhã, na porta da Refinaria Gabriel Passos, manifestação fundamental que contou com a presença de vários sindicatos e movimentos na luta justa e na denúncia contra a privatização da REGAP, da Refinaria Gabriel Passos. Inclusive, já tem outro requerimento aqui na nossa comissão de trabalho para que nós possamos fazer uma discussão mais ampla sobre a estratégia da Petrobras e as suas consequências para a população. A greve dos caminhoneiros que aconteceu no ano passado, ela foi muito pedagógica, porque ela trouxe de forma concreta para a população o impacto da política da Petrobras para a vida das pessoas. E, a partir de então, nós pudemos dizer que é preciso prestar atenção permanentemente no que faz a Petrobras, porque o que ela faz tem consequências da nossa vida prática, ou que ela se omite também tem. Se a privatização desse certo, nós não estaríamos com mais de 300 mortos do crime reincidente da Vale, em Brumadinho, que matou uma nova bacia, primeiro matou a bacia do Rio Doce, agora matando a bacia do Paraopeba, não é a privatização a solução para os problemas que nós estamos enfrentando. E, por isso, nós precisamos fazer esse debate de mais Estado, e, principalmente, naquilo que é estratégico e de soberania para o nosso povo e para o nosso país. Então, eu passo a palavra... Nós vamos começar com o William? Isso. Passo a palavra para o William para que ele apresente as suas considerações. Já, de antemão, agradecendo pela possibilidade de você estar aqui conosco. Boa noite a todos e todas, aos meus colegas de mesa, deputada Beatriz. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês discutindo o tema da usina de biodiesel Darcy Ribeiro, sobretudo nesse momento em que a usina completa os seus 10 anos, ainda que em uma situação dramática e de incertezas sobre qual vai ser o seu futuro. Curiosamente, algumas datas são cabalísticas e emblemáticas. A gente está aqui, nesse momento de 10 anos da usina, mas, em abril de 2019, a gente também completa 10 anos de um conjunto de eventos significativos e importantes para o conjunto do setor de biodiesel no mundo em geral. É interessante observar, deputada, como 2019 é um ano marco para esse setor, para esse segmento, porque 2009, 10 anos atrás, portanto, foi o ano em que, na Europa, se aprovou o programa de promoção de energia renovável que construiu um conjunto de políticas em torno do biodiesel e colocou no centro da agenda da discussão energética internacional esse tema com uma centralidade que ele não tinha até então. Então, em 2009, esse programa de promoção de energia renovável construiu um conjunto de diretrizes que sinalizaram para a redução da emissão de gases com impacto no efeito estufa, para a redução do consumo de energia em geral na Europa e para o incentivo especificamente aos projetos da área de biodiesel. Então, naquela ocasião, em diversos países europeus, se aprovou ali a diretriz de que 60% dos projetos de energia renováveis deveriam se concentrar na área de biocombustíveis. Além disso, esse momento também é um marco importante, porque, naquela ocasião, se aprovou na Europa a construção de um fundo formado por 9 bilhões de dólares com o objetivo de financiar políticas de pesquisa e desenvolvimento na área de biocombustíveis e tiveram início 30 projetos estratégicos relevantes para esse segmento. Desde então, só para a gente ter uma ideia da dimensão do que isso significa, a Europa passou a produzir de 3 milhões de toneladas de biodiesel para 23 milhões de toneladas de biodiesel por ano. Nesse mesmo momento, a Alemanha aprova a taxa sobre o petróleo e a isenção de impostos sobre o biodiesel e uma nova legislação para organizar as cotas de mistura entre combustíveis fósseis e biocombustíveis. Na França acontece um movimento análogo, e há um aumento nas taxas de biodiesel e o início da construção de 15 usinas de biodiesel. Esse movimento não se restringiu à Europa, ainda que lá tenha ganhado uma proeminência muito significativa. Há 10 anos atrás também, curiosamente, as empresas estatais chinesas também apontaram a expansão do investimento na área de biodiesel e organizaram ali um conjunto de parcerias com cooperativas de produção de agricultura familiar organizadas em torno de 20 tipos diferentes de oleaginosas. E, em 2009, no Brasil, andando no compasso do que acontecia no cenário internacional, então, tem a inauguração da usina de biodiesel Darcy Ribeiro, um processo de organização da centralidade dessa política que culmina, em 2013, no Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, no PNPD. Por que eu estou começando a minha fala fazendo essa observação? Porque, há 10 anos atrás, o Brasil estava em consonância com o que acontecia no mercado internacional nesse setor. E, passados 10 anos, a gente se reúne aqui para discutir o desmonte e a desestruturação das usinas de biodiesel no Brasil e da usina Darcy Ribeiro, em particular. Então, no intervalo de uma década, o Brasil transitou de uma situação de compasso com o que acontecia no cenário energético internacional para uma posição de descompasso andando na contramão do que está acontecendo nesse setor. Então, a pergunta que fica é o que aconteceu nesse intervalo da última década que fez que nós deixássemos de ocupar um espaço relevante em consonância com as estratégias nacionais e empresariais das grandes empresas energéticas e petrolíferas para que a gente, então, se reunisse aqui para discutir essa situação incerta e dramática da usina de biodiesel Darcy Ribeiro. E, ora, o que aconteceu nesse processo foi uma reorientação da política de negócios e gestão da Petrobras, que passou, sobretudo nos últimos dois anos, de deixar de se compreender como uma grande empresa integrada de energia, lato-senso, atuando em diversas frentes para se restringir a uma proposta de construção de uma empresa enxuta, única e exclusivamente de óleo e gás e estrito-senso, e, portanto, abrindo mão de processos importantes de integração em cadeias produtivas que são estratégicas tanto para o desenvolvimento energético nacional quanto para o desenvolvimento local, no caso específico do setor de biodiesel. Esse descompasso, ele nos coloca na contramão do que vem sendo discutido internacionalmente, do ponto de vista da necessidade de investimento nesse setor para que se possa pensar de maneira mais estrutural em como é que vai se organizar a transição da matriz energética, nos coloca na contramão do que está sendo discutido nesse setor internacionalmente, sobre como se vai organizar os cumprimentos das metas do Protocolo de Quioto, da Conferência do Clima de 2017, no que diz respeito à conformação da energia limpa, e, além disso, encolhe a capacidade de desenvolvimento tecnológico do país num setor onde o Brasil já se destacou em anos atrás, em décadas atrás, com o etanol e o programa do Proálcool e passou a se destacar mais recentemente também nessa discussão específica do biodiesel por meio da construção dessa cadeia produtiva das usinas de biodiesel aqui em Minas Gerais, no Ceará, na Bahia. A usina especificamente aqui de Darcy Ribeiro está concentrada e pode ser entendida no interior de um processo mais amplo de construção desse setor que recebeu um conjunto de investimentos significativos ao longo dos últimos anos. Então, em 2009, quando a usina é formada, ela recebe um grande investimento de 100 milhões para a sua conformação. Depois, em 2012, ela recebe um aporte de mais 28 milhões para que ela possa organizar uma ampliação. E isso significou uma autorização da ANP para a produção de 152 milhões de litros de biodiesel por ano, empregando 180 trabalhadores e mobilizando 9 mil famílias ligadas à agricultura familiar. se trata de um projeto de desenvolvimento para uma região do polígono das secas, no limite, e com um projeto de desenvolvimento local orientado pelo investimento público e pelo aquecimento das atividades econômicas dessas regiões. no entanto, infelizmente, desde a transição do governo Dilma para o governo Temer, a Petrobras tem reorientado a sua política de investimentos, a sua política de organização, como eu dizia, de construção de uma empresa integrada e tem sinalizado sistematicamente a abertura de mercados em segmentos relevantes, como o refino, o setor de fertilizantes, a petroquímica, os biocombustíveis, agora o anúncio recente da abertura e do desfazimento de capitais na área de distribuição, na logística, no gás e assim por diante. No que diz respeito especificamente ao setor e ao segmento dos renováveis, dos biocombustíveis, a Petrobras vem abrindo mão sistematicamente de ativos importantes, desde, como eu disse, do governo Temer, e começa com o desfazimento da joint venture, da empresa nova fronteirana, que foi vendida para São Martim, passa por um conjunto de negociações com empresas internacionais como a Tereus da França, a Glincor da Suíça, a Switzäcker da Alemanha, que tem demonstrado interesse na entrada específica nesse setor. E, com tudo isso, além de tudo isso, a Petrobras também tem sinalizado a hibernação ou a venda das usinas de biodiesel, como já aconteceu com o Quixadá, e é a ameaça que está posta aqui para a usina Darcy Ribeiro. No caso específico de Minas Gerais, vale a pena destacar, deputada, um elemento interessante, que é a Petrobras aqui no Estado, ela tem aberto o mercado especificamente para uma empresa petrolífera francesa, que é a Total. tem um ponto interessante que foi, infelizmente, pouco problematizado e trabalhado pela imprensa local e pelo próprio governo, que foi o fato de que a primeira viagem feita pelo Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes no início do governo, como vocês sabem, foi a viagem para a Suíça para participar do Fórum Econômico de Davos. Aquela viagem foi muito turbulenta, porque se esperavam uma série de negociações que foram problemáticas e anúncios que o governo fez, mas tem um elemento ali que chama a atenção, é que aquela missão terminou com uma reunião entre o Paulo Guedes e o CEO da Total, com o objetivo de dar início ao processo de discussão sobre como seria a venda do refino e, naquela ocasião, também se colocou na agenda a possibilidade de como se encaminharia a venda dessa usina. E eu estou chamando a atenção especificamente desse ponto, porque a rede de postos Zema, aqui no Estado, foi vendida para a empresa Total. Como ela comprou o setor de distribuição, ela passou a ter o interesse em comprar o refino e o governo tem negociado com ela a possibilidade de compra dessa usina. O que está acontecendo na prática, portanto, é uma abertura desse mercado, em Minas Gerais especificamente, para que essa petrolífera francesa se integre, integre a sua cadeia produtiva no nosso mercado local, em detrimento das ações da Petrobras. Então, há aí um elemento que precisa ser observado com atenção, porque a Petrobras utiliza como argumento para as privatizações, para a venda dos seus ativos, que ela vai se concentrar única e exclusivamente no setor de exploração e produção de óleo e gás, e ela omite o fato de que a tendência internacional praticada pelas outras petrolíferas caminha na contramão desse processo. Não por acaso, essas empresas estão interessadas em comprar esses ativos e o que está acontecendo na prática é que, sob o pretexto de se desfazer de um suposto monopólio nacional, o que está acontecendo é a construção de um monopólio internacional se integrando em mercados locais brasileiros. E isso vai afetar o desenvolvimento local, especificamente nessa cadeia produtiva, porque essa cadeia produtiva envolve um conjunto de questões que não dizem respeito só aos ganhos de mercado da Petrobras, mas que dizem respeito, como os meus colegas vão aprofundar de maneira mais detalhada do que eu, há questões relacionadas ao desenvolvimento local, à geração de emprego, à geração de renda, à movimentação do comércio e à própria possibilidade de arrecadação fiscal. A desintegração dessa cadeia produtiva, o desmonte dessa cadeia produtiva no limite vai significar imediatamente o impacto macroeconômico que se traduz sobre a forma de aumento do desemprego, diminuição do comércio local e diminuição da arrecadação do Estado e dos municípios onde esses ativos estão localizados. O governo e a direção e a atual gestão da Petrobras, deputada, usam como argumento para esse desmonte a preocupação com a situação financeira da empresa e com a possibilidade de que ela tenha ganhos de mercado. Eu quero chamar a atenção para esse ponto porque, em função da política errática de preços da Petrobras que a gente vem assistindo ao longo dos últimos dois anos e que trouxe mais a essa crise recente em torno da subida do preço do diesel, a Petrobras teve uma perda em torno de 20 bilhões de reais de mercado. 20 bilhões de reais equivale à possibilidade de construção de 150 usinas. Seria possível manter por 15 anos a usina da Arci Ribeiro só com esse recurso que foi perdido com essa movimentação errática em torno da política de preços. Tudo isso, então, está orientado para essa abertura de mercado que quer transformar a Petrobras quase como num banco, mais do que numa empresa petrolífera, preocupada única e exclusivamente com o valor acionário da empresa, se desobrigando de cumprir as suas responsabilidades constitucionais com a política energética nacional, mas, sobretudo, nesse caso, desorganizando uma cadeia produtiva que tem um impacto muito significativo para o desenvolvimento local desses municípios aqui de Minas Gerais, com esse agravante que é a integração por meio da chegada de empresas petrolíferas estrangeiras que praticam estratégias que estão na contramão da Petrobras. Então, eu queria chamar a atenção para esse conjunto de elementos, para abrir essa discussão e terminar essa minha breve fala, lembrando o nome da usina, com uma frase, então, do Darcy Ribeiro, quando ele diz que ou o desenvolvimento do polígono da seca se transforma em prioridade do Estado ou ele não acontecerá. Então, eu deixo aqui registrada essa minha fala. William, muito obrigada. O nosso presidente da comissão já se encontra. Celinho, na sua ausência, eu já te agradeci, porque você prontamente atendeu um chamado nosso, um pedido para que nós pudéssemos fazer, ainda dentro do mês de abril, que foi o período de luta dos petroleiros, essa audiência. Então, quero muito te agradecer e, como o senhor é o presidente, passo os trabalhos à presidência. Eu só quero deixar aqui, primeiro, parabenizar a deputada Beatriz Serqueira pela iniciativa de trazer na casa, na Comissão de Trabalho e Previdência Social, essa discussão, uma discussão importante, uma discussão que a gente, mais uma vez, debate essa política do governo Bolsonaro, desse governo federal, no desmonte de políticas públicas importantes que o Lula colocou nesse país, onde essa questão da usina Darcy Ribeiro de Montes Claros, com a produção de biodiesel, ela se deu, em 2009, uma produção importante voltada para todo o semiárido e até acompanhando aí a fala do convidado que antecedeu a minha palavra. Eu quero, assim, de forma muito tranquila, de forma muito firme, fazer um protesto contra essa atitude do governo, pelas informações que a gente tem, todo esse processo de desmonte começou já no governo Temer e que agora já se arrasta, continua com a mesma política no governo Bolsonaro, e que ao invés de incrementar ainda um programa, uma proposta tão importante para uma região que é a região do semiárido, com a produção de biodiesel e voltada também uma atenção para a questão da agricultura familiar, dada a sua produção, sabendo que a Petrobras hoje só temos três usinas dessa forma e que todo o resto de um total de 48 está na mão do agronegócio, seria muito importante potencializar, incrementar ainda mais esse tipo de produção de biodiesel através da Petrobras, que hoje é uma referência, um orgulho para todos nós brasileiros e a gente quer aqui compartilhar com a luta de todos os petroleiros, compartilhar com todo o espírito de luta de quem está colocando-se contra essa proposta que para todos nós vem na contramão da história, mas é uma política o quê? Tudo que deu certo, tudo que vinha incrementado pelo governo Lula, a proposta é de destruir, é de acabar. Então, nós estamos aqui na comissão de trabalho, na condição de presidente para protestar, para colocar todo o nosso apoio aos petroleiros, no que for possível para que a gente possa intensificar a força do impedimento do fato dessa natureza que não vai contribuir nada para as políticas públicas, para os programas voltados para aquela população tão abandonada que está ali no semiárido, que está ali no norte do Estado, que está ali todo no nosso vale, no vale do Jequitinhonha, mas que é preciso ampliar isso dentro da Petrobras. Então, deputada Beatriz Serqueira, eu vim mesmo participar só para dar mesmo os meus parabéns a vocês pelo debate, hipotecar o meu apoio junto com os petroleiros da Petrobras na luta. Nós estamos ainda naquele processo de votação lá do projeto de lei de reforma da reforma administrativa, mas a gente retorna para o plenário, mas eu deixo aqui a deputada Beatriz Serqueira fazendo a coordenação do trabalho, faz tão bem, e que eu tenho certeza que eu desejo todo o sucesso daqui, da comissão de trabalho, dentro dos encaminhamentos que vão ser tirados dessa mesa, de todos envolvidos nesse processo. Muito obrigado. Devolvo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Dá água, companheira Leninha, fazer uso da palavra. Boa tarde, deputada Beatriz, os companheiros da mesa, Betão, nobre colega, Celinho, presidente. Boa noite, nós entramos aqui 14 horas esperando a votação e acaba que a gente envolve e não vê que já é noite. Mas, de qualquer forma, quando eu fiquei sabendo da audiência, eu sou de Montes Claros, deputada estadual também de primeiro mandato, e como eu vim da agricultura familiar do Norte de Minas e do Semiário do Mineiro pelo CAA e pela articulação do Semiário de Minas Gerais, nós acompanhamos desde o processo de preparação da chegada da usina e todo um debate da cadeia dos olhos a partir da agricultura familiar na região. Então, além de uma expectativa de mudança na dinâmica econômica local, regional, que a ideia era um raio de abrangência que pegaria toda uma produção da agricultura familiar em Montes Claros e região, e no Vado de Aquitinhonha também, nessa perspectiva de produção ou de pião manso, ou de mamona, ou de outras oleaginosas típicas do Semiário do Mineiro. Então, é lógico que a gente viu todo um processo ser construído, mobilizado e dinamizado pela empresa, e, ao mesmo tempo, a gente viu também, por uma série de fatores, inclusive por parte da empresa, de não absorver mais a produção da agricultura familiar como matéria-prima para o processamento do óleo, mas, ao mesmo tempo, também, é lógico que a gente acompanhou entendendo a sua experiência que teve no Brasil inteiro, e me lembro que foi um debate muito interessante do nosso governo, e a gente também entende que, no momento que nós estamos vivendo, entendendo a luta dos petroleiros, entendendo que, na dinâmica econômica regional, uma usina localizada no Semiário do Mineiro é tão importante para as dinâmicas regionais, é que a gente vem aqui ser solidário, a gente está aqui juntos nesse debate, colocando o que vocês já disseram, um período de muito desmonte, um período em que, como a região semiárida sempre ausente desse debate do contexto do desenvolvimento econômico regional, a gente vê com tristeza e com lamento, mas, ao mesmo tempo, eu creio que é possível que essa audiência possa, inclusive, ter alguns encaminhamentos, como, por exemplo, não é possível que nós temos sete deputados do norte de Minas nessa casa, além dos federais. Não é possível que a gente não faça uma mobilização, independente da nossa... Eu sou do PT, os outros não são da região que estão aqui conosco, mas não é possível que a gente não faça uma mobilização, inclusive, enquanto parlamentares, para evitar o fechamento da usina. Eu creio que uma das coisas que a gente deveria era chamar para responsabilidade, aliando, inclusive, a Beatriz, que é grande lutadora também dos trabalhadores e trabalhadoras, mas que a gente pudesse chamar a atenção, inclusive, do gestor local. O que significa o fechamento de uma unidade dessa, com tanto investimento feito, com tanta mobilização e com tanto trabalho realizado? O que significa para a dinâmica das economias regionais e local, esse fechamento? Então, eu creio que não dá para aceitar passivamente, eu creio que a gente deve fazer luta, no período onde o desemprego cresce assustadoramente, a gente vê desativar um investimento tão significativo, não só do ponto de vista econômico e social, mas do ponto de vista da dinâmica mesmo econômica da cidade. Montes Claros perder a usina da C. Ribeiro, inclusive, tem um nome muito importante que, para a gente, é um lutador, um resistente, aquele que teve a coragem e a ousadia de falar sobre a burguesia, sobre os conservadores, colocar que a gente tem sempre uma direita que vira de costas para o povo mais pobre. Então, a presença dessa usina, além de carregar um nome tão significativo para a cidade, ele traduz em si a força e a coragem e a resistência dos sertanejos e das sertanejas que vivem no semiárido. Então, é muito mais uma saudação inicial, é muito mais estarmos juntos nos desdobramentos desta audiência e que, depender do nosso posicionamento político, da nossa luta junto com os petroleiros, junto com todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão lutando, nós estaremos juntos também. Então, um agradecimento especial. A gente está em votação, daqui a pouco a gente retoma lá, parece que já tem acordo para votar, mas eu queria também manifestar aqui meu apoio, nossa disposição e a nossa coragem para lutar com os petroleiros e todos aqueles que querem a permanência e a manutenção da usina em Montes Claros. Muito obrigada. Obrigada, Leninha. Acho que talvez um encaminhamento depois, Leninha, fosse uma atividade na própria região, um seminário, um processo que envolvesse esse processo todo na própria região. Quem sabe nós possamos construir. Vamos primeiro chamar o David Bacelar, que é diretor do Sindipetro da Bahia e diretor da FUP para compor a mesa conosco. E, já na sequência, passo para o Douglas, que é diretor do Sindicato dos Petroleiros do Ceará e Piauí. A gente está com Ceará, Piauí, Bahia e Minas Gerais aqui nessa mesa. Muito bom. É, ele vem. Você agora? É você agora. Douglas, com você a palavra. Boa noite. Gostaria, primeiramente, de agradecer o convite do Sindipetro Minas para estar aqui. Convite em especial também da Assembleia Legislativa e da Beatriz Serqueira, que convocou essa audiência pública. Eu sou o Douglas Uchoa, sou diretor do Sindipetro Ceará-Piauí. E eu tive a oportunidade de, em 2008, quando eu entrei na Petrobras, de trabalhar na usina de biodiesel de Quixadá. O projeto de biocombustíveis nasceu da ideia em 2008 o Brasil aprovou uma lei de colocar no mínimo 2% de biodiesel no diesel. Porque é uma tendência mundial a renovação da matriz energética para sair de combustíveis fósseis e entrar em uma matriz mais renovável. E o biodiesel cai como uma luva nesse processo. Hoje, a mistura mínima de biodiesel no diesel é 10%. Então, veja quanto nós evoluímos em 10 anos. E isso está em linha dos principais países do mundo que buscam diversificar sua matriz energética e diminuir a dependência dos combustíveis fósseis. A gente sabe que o mundo passa por um processo de aquecimento global e que se a gente não começar a pensar no futuro vai chegar um momento em que a natureza vai tomar um rumo irreversível e inclusive pode até ameaçar a humanidade como espécie. Então, muito acertada a decisão da Petrobras de em 2008 montar essas usinas de biodiesel de diversificar sua matriz energética da empresa brasileira de desenvolver tecnologia para, aos poucos, a gente diminuir nossa dependência de petróleo. Nesse contexto, em 2008, foi inaugurada a usina de biodiesel de Quixadá, Montes Claros e Candeias, na Bahia. E essas usinas, acertadamente, por um grande apelo social, elas foram inseridas em áreas que outras empresas jamais ousariam investir. No caso de Quixadá, Quixadá fica no sertão central cearense, uma região extremamente pobre, uma região em que as pessoas viviam apenas de comércio, uma região muito seca e que o pessoal só vê verde lá quando chove. Muitos projetos até de irrigação não dão certo por conta da salinização do solo, que é muito característica em solos cristalinos. Então, a Petrobras é a única empresa nacional que pode tocar um projeto desse tipo, um projeto social de desenvolver uma usina de biodiesel no sertão, como foi o caso nosso em Quixadá. A usina de biodiesel, no caso de Quixadá e também de Montes Claros e Candeias, na Bahia, elas tinham a mesma planta e processavam várias matérias-primas, tanto o óleo de soja como o óleo de mamona, óleo de sebo bovino, óleo de dendê, óleos e gorduras residuais. Então, uma ampla gama de matérias-primas poderia se transformar em energia e biodiesel. E isso foi muito bom para fomentar a agricultura familiar, que esse era o objetivo principal dessas usinas nesses locais. Era incentivar a agricultura familiar para que aquele agricultor que muitas vezes não tinha a opção do que produzir num lugar pobre como o sertão, começar a produzir mamona, no caso lá de Quixadá, para fornecer para a Petrobras. E isso promoveu uma inclusão social e uma mudança de vida nessas pessoas imensas. Essas pessoas antes não tinham o que fazer. No inverno, elas iam plantar milho, plantar feijão, mas no resto do ano era uma ociosidade imensa, uma perda produtiva imensa para o país. E a Petrobras acertadamente foi lá, implantou essas usinas. Inicialmente, nós não tínhamos a tecnologia e a força de trabalho da Petrobras conseguiu acumular conhecimento para poder produzir biodiesel, porque era muito difícil uma empresa que nunca tinha trabalhado com isso começar a trabalhar. Então, essa tecnologia foi desenvolvida. Eu lembro que quando nós chegamos lá em Quixadá, a usina estava em construção ainda e foi muito difícil operar com algumas matérias-primas. O óleo de algodão, por exemplo, tem uma molécula chamada Gossipol, que ela encrusta nas linhas e é muito difícil de você tirar essa molécula. O sebo bovino, por exemplo, a gente tinha que usar traço de vapor nas linhas, ficar até de madrugada lá, desentupindo linha de sebo, para poder produzir esse biodiesel. Então, assim, um desafio imenso, mas todos nós, petroleiros, entendíamos que aquilo ali fazia parte de um amplo contexto social, de um processo de inserção do povo nordestino, do povo, assim, no caso lá do Ceará, povo cearense, num processo produtivo de produção de energia. Era uma atividade nobríssima. As pessoas ficavam maravilhadas em trabalhar na usina de biodiesel de lá. Porque antes de ter a usina lá, o pessoal pensava em ir para Fortaleza, então o êxodo rural era muito grande na região, porque as pessoas não tinham opção. E com a usina de biodiesel, as pessoas se fixaram mais no campo. O sonho das pessoas passavam a ser, não, eu quero trabalhar na usina da Petrobras. Então, uma mudança social imensa que essas usinas trouxeram para a região. E, além disso, vamos voltar para a questão ambiental. O biodiesel, ele promove 72% menos de emissão de gases do efeito estufa. Tanto porque é um combustível mais limpo, como também porque durante o crescimento vegetativo da planta, ela consome esse CO2. Então, é um projeto ambiental extraordinário. Além disso, pelo fato da usina operar com óleos, transformar óleos e gorduras residuais, ou seja, óleo de fritura, ela está tirando do ralo das pias milhões e milhões de litros de óleo que iriam para o meio ambiente, que iriam virar lixo. Então, assim, a usina processando essas várias matérias-primas promove tanto um ganho social como um ganho ambiental imenso. E aí, o que foi que aconteceu? Depois que houve aquela crise na Petrobras, que começou em 2014, com a Lava Jato, o pessoal começou a atacar a Petrobras. A Petrobras começou a mudar a sua política de investimentos e a sua política de alocação de recursos. Os diretores da Petrobras, a gestão da empresa, passou a achar que a empresa, deixando de ser uma empresa integrada de energia e se focando apenas em explorar petróleo, no caso do pré-sal, ela teria seus lucros maximizados. Mas isso foi em detrimento de todo o projeto social que a empresa desenvolvia no país, não só com biocombustíveis, mas vários outros projetos. Aí, o que foi que aconteceu? A empresa passou a mudar o plano de negócios e colocou à venda todas essas usinas de biodiesel. E, no caso de Quixadá, como não houve compradores, acabou que houve o fechamento da usina. E a usina aqui de Montes Claros também está ameaçada de fechamento. E eu vim aqui para compartilhar a experiência, que é uma experiência péssima, de você ter uma usina moderníssima, no meio do sertão central, sendo fechada e desempregando. No nosso caso, lá foram 170 empregos diretos que foram que foram acabados lá no município. Parte desses empregos eram empregados próprios da Petrobras que foram transferidos para outras usinas, mas 120 pessoas que trabalhavam diretamente lá ficaram desempregadas, sem opção nenhuma de novos empregos lá na região que praticamente não tem nada para fazer. Ou você planta no inverno ou você trabalha no comércio. Além desses empregos diretos que foram perdidos, ainda teve toda a perda de tecnologia que a empresa demorou anos e anos para desenvolver com a força de trabalho. Então, a força de trabalho ficou altamente especializada em operar com ampla gama de matérias-primas para processar biodiesel. Eu acho que em Quixadá, acho que foi a única das três plantas que processava sebo bovino. E é um desafio imenso você processar esse sebo. É muito difícil. Além disso, a gente também descobriu que o óleo de mamona, a gente tem que fazer uma mistura com óleo de soja para poder dar certo. Assim como também o óleo de algodão. Então, detalhes esses que nós não sabíamos no começo de operação da usina e que com o tempo esse conhecimento foi sendo acumulado. Então, tudo isso, com o fechamento de uma usina dessa, é perdido. Todo esse conhecimento você se perde. E parte desse conhecimento foi migrado via funcionários para as outras usinas, Candeias e Montes Claros, mas com a ameaça de fechamento, a Petrobras pode perder todo esse conhecimento acumulado que teve nessas usinas com a implantação dessas tecnologias. Então, é um prejuízo tecnológico imenso para a Petrobras e para o país. Quando soube da ameaça de venda ou fechamento da usina, nós fizemos audiências públicas lá no Ceará também, nós fizemos uma carta aberta à sociedade de Quixadaense, que é o município que está inserindo essa usina, fomos na Câmara dos Vereadores, divulgamos a carta, fomos em programas de rádio, fomos nas casas das pessoas entregar essa carta, mas nada disso foi suficiente para sensibilizar a empresa ou sensibilizar o município a ir atrás e tentar impedir o fechamento dessa usina. No âmbito do governo do Estado, nós buscamos parcerias com o governo do Estado para tentar isentar o ICMS da usina, porque lá, diferentemente daqui de Minas, lá não existia isenção de ICMS para o produto que chegava no Estado e também para o biodiesc que era vendido. Então, a dificuldade de obter lucro era bem maior do que os outros Estados, mas mesmo assim o governo do Estado, sabendo da ameaça de fechamento, propôs isentar em 99% do ICMS sobre os produtos da usina. Mesmo assim, por uma decisão unilateral da empresa, ela resolveu fechar. Já tinha sido tomada a decisão e mesmo com a isenção do ICMS, o que faria com que a empresa apresentasse lucro, mesmo assim, a direção da empresa resolveu fechar. Por quê? Porque é uma diretriz atual, a empresa se focar em exploração de petróleo cru e deixar de ser uma empresa integrada de energia, como já foi comentado pelo nosso William, que comentou que a empresa está se desintegrando ao contrário de outras empresas de energia. Então, assim, eu queria deixar para vocês o recado de que essa direção da empresa, ela realmente se não achar comprador ou se não houver uma pressão por parte da sociedade organizada, eles realmente fecham mesmo a usina, eles não estão nem aí. Não estão nem aí para o dinheiro que foi gasto, não estão nem aí para o prejuízo que vai ser social, ambiental, eles fecham mesmo porque esses caras são, é uma atitude criminosa, eu diria é uma atitude criminosa. E eu queria que vocês realmente tomassem o exemplo de Quixadá do Ceará como um exemplo real do que pode acontecer. Eles fecharam a nossa usina, os agricultores familiares que tinham contrato de fornecimento de mamona já chegou a ser 18 mil famílias e no final só tinham 2.100 famílias, mas essas pessoas tiveram seus contratos cancelados, eles forneciam em média 350 toneladas de mamona e já não vão mais ter o que fornecer, porque a empresa não existe mais. A comparativa dos catadores de óleos e gorduras residuais que compreendiam 800 pessoas que trabalhavam em Fortaleza, região metropolitana, já não vão ter mais para onde fornecer esse óleo de cozinha, eles forneciam em média 300 toneladas por ano de óleos e gorduras residuais, óleo esse que hoje pode estar indo para o ralo da pia e para o esgoto, deixar de virar biodiesel, cooperativo de catadores, ou cooperativo de criadores de tilápia, que produziam óleo de vísceras de peixe, que também forneciam para a nossa usina para fazer biodiesel, também deixaram de fornecer esse importante insumo, que hoje também pode estar virando lixo, então, assim, é um prejuízo imenso para o Estado o fechamento de uma usina dessas. Então, eu queria deixar o recado aqui de que realmente vamos correr atrás, pessoal, vamos tentar manter essas usinas aqui em operação e tentar reativar a nossa usina de Quixadá, porque o ganho social é imenso com a usina dessa em operação. Douglas, muito obrigada. Obrigada pela experiência, que a gente não quer viver no nosso Estado, então, a sua contribuição é essencial. Vou passar agora para o Alexandre. O Alexandre é do Sindicato dos Petroleiros e também é da Federação Única dos Petroleiros, mas, antes disso, eu queria deixar aqui um convite. No próximo dia 7 de maio, nós teremos duas atividades muito importantes. No período da manhã, nós vamos estar discutindo a situação do ensino superior no Estado, que é uma iniciativa da deputada estadual Leninha, numa audiência pública na Comissão de Administração Pública. E, no período da tarde, nós teremos aqui uma marcha pela ciência, porque teve aí o Dia Nacional da Ciência, e para o lançamento também da Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia. E essa é uma iniciativa nossa para proteger a produção de tecnologia, de conhecimento, de pesquisa, que são essenciais também para a soberania. Então, faço o convite para o Dia 7. Nós teremos um dia intenso de atividades em defesa das nossas pautas da educação, mas em defesa também da ciência e tecnologia aqui no nosso Estado. Então, Alexandre, com você e, através da sua presença, já parabenizo pela importante atividade realizada hoje na porta da Refinaria Gabriel Passos de resistência, de luta que os petroleiros fizeram, tendo a participação de vários movimentos e sindicatos. Foi a partir das 7 horas da manhã, lá na porta da Regap. Nós pudemos participar um pouco com vocês. Então, parabéns pela iniciativa e a palavra é sua. Obrigado. Eu queria começar deixando registrado um agradecimento aos deputados Betão, Celinho, que eu já agradeço pessoalmente, e a Leninha, e agradecer principalmente também a Beata Cerqueira, que, além de ser as vozes dos trabalhadores na educação, dos atingidos de barragem, também é dos petroleiros, desde a CUT, quanto agora, nessa casa. Eu queria agradecer também a presença do professor William, que nos ajuda muito nessa disputa que eles usam a tecnicidade para fazer política, então pessoas acadêmicas que conseguem trazer a clareza da razão é tão importante para o nosso campo. Agradeço aos companheiros Douglas, companheiro desde Bacelar, que vieram de longe também para acrescentar esse debate. Agradeço também ao Jairo, que é nosso companheiro de luta, não só dessa pauta, como de todas que interessam à classe trabalhadora. Queria começar lembrando que o professor William já deixou bem muito clara a importância do biodiesel não só no Brasil como no Senado Nacional de Energia, mas voltando para o Brasil, o Plano Nacional da Produção de Biodiesel em 2004, ele tem um objetivo, ele tem uma leitura, ele tem um projeto de país. era necessário para a produção de biodiesel, era obrigatório por uma questão internacional. Então, ele ia acontecer. Já que ele ia acontecer, o Estado pensou, vamos trabalhar que isso aconteça de forma controlada e beneficie quem precisa. Inicialmente, esse plano, ele dá incentivos fiscais para quem usa, usa a produção da agricultura familiar. principalmente, com acréscimos para quem usa a agricultura familiar do local do semiárido, que quem conhece o Brasil sabe que é o local de maior dificuldade de vida. Está no Diário Oficial da União, 2009, que os princípios norteadores são inclusão social da agricultura familiar, visando sustentabilidade do sistema de produção, a geração de emprego e renda e a redução da pobreza rural. O governo não criou a usina da Ciribeiro, a usina de Candeias ou de Quixadá, porque ele quis. Primeiro, ele fez esse projeto governamental de incentivo para que as empresas privadas desenvolvessem o biodiesel e a agricultura familiar. Qual foi o resultado? A partir do PNPB, nenhuma empresa privada foi para o semiárido brasileiro. Vamos retomar que, quando foi descoberto a possibilidade do pré-sal, a iniciativa privada falou que não conseguimos perfurar, não vale a pena o risco, é uma tecnologia não existente. A Petrobras foi lá, desenvolveu a tecnologia, perfurou, achou e desenvolveu o país com o petróleo. Hoje, a produção seria menos da metade se não fosse a Petrobras descobrindo o pré-sal. Voltando agora para o biodiesel, a iniciativa privada não quis ir para o semiárido, não valia a pena, não tinha tecnologia ou logística. A Petrobras foi lá, fez três usinas, produzindo o semiárido com produção familiar, agricultura familiar. eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa, muito orgulho mesmo, porque em vez do presidente bater continência para os Estados Unidos, ele tinha que bater continência para os engenheiros, para os operadores e operadoras, para o faxineiro, para qualquer pessoa que trabalha nessa empresa, que constrói essa logística capaz de superar qualquer desafio. E não tinha que parar por aí. Nós chegamos lá a ter um projeto em Montes Claros de envolver 20 mil famílias, 20 mil agricultores familiares. Conseguimos hoje 9 mil. Uma usina no semiárido de Montes Claros consegue hoje ocupar a produção de 9 mil agricultores familiares. Aí tem a questão do lucro, que hoje o lucro vale mais do que o sangue, que a vida, que qualquer coisa. A empresa falou essa usina dá prejuízo. Os trabalhadores, mais uma vez, mostrando que a gente é capaz de fazer ultrapassar qualquer desafio, com já um anúncio de desinvestimento e saída do negócio, em 2016, começou um trabalho árduo na usina, sem dinheiro, sem investimento da sede, com o presidente da república querendo fechar a usina, eles dobraram a produção e começaram a dar lucro operacional local, com todas as dificuldades dos semiáridos. E não só dobrando a produção, que começou em torno de 60 mil, 60 milhões de litros de diesel por ano, hoje já bateu 130, fizemos um teste lá há pouco tempo, chegando a 170. a ANP já pode liberar aquela usina a produzir 170 milhões de litros de biodiesel por ano. Sem investimento e o chefe da empresa, que seria o presidente, falando que é para fechar. Mas nós é ruim. Se ele mandar fechar, a gente produz mais. Aquela usina fechando, além dos empregos diretos na usina, hoje que são em torno de 150, além dos 9 mil agricultores familiares que vão perder para quem vender a produção, Montes Claros irá perder uma cadeia logística de empregos indiretos que a gente não consegue nem mensurar aqui. Montes Claros não é um polo industrial, mas ele pode virar. Mas ele também pode não virar se o governo continuar decidindo que não quer que vire. Qual é o objetivo central? Atender o Deus do mercado. Se isso vai ter que deixar o pessoal do semiárido desempregado, os agricultores sem produção, o Estado com déficit fiscal, o município com déficit fiscal, não importa. É atender o Deus do mercado. Isso é a previsação da Petrobras, das refinarias, da usina de biodiesel, da CEMIG, Copasa, Correio. Então, argumentos para sair do negócio de bioenergia, eles têm. Mas eles não assumem qual é o real, que é atender o Deus do mercado somente. lá na usina, nós conseguimos consumir em torno hoje de 45 mil toneladas de oleaginosas por ano. Inicialmente, era um planejamento de ser em torno de 15 mil, mas após a orientação de sair do biodiesel e fechar a planta, os trabalhadores conseguiram melhorar o projeto sem investimento, chegando a um consumo de 45 mil toneladas por ano. Gente, é muita coisa. Imagina uma usina onde todo mundo acha que pode perder o emprego amanhã, sabendo que não tem investimento, dobrando a sua atenção, dobrando a sua vontade para mostrar que a empresa é viável. E mesmo depois que você mostra que ela é viável, o gestor continua falando que vai fechar porque não consegue vender. Lembrando que Kishadá, quando fechou, no último ano, foi um prejuízo de permanecê-la fechada de 10 milhões. A usina pode ser vendida, no melhor dos casos, por 100 milhões. 100 milhões não paga nem algumas questões fiscais que nós sabemos, não é, William? De retorno que ela tem lá de 700 milhões. Ou seja, mesmo conseguindo algum investidor que anime pegar essa batalha que só nós animamos que é produzir no semiárido, ele ainda vai estar dando um déficit para o Estado, para a União, de no mínimo 6 milhões. Eu não vou falar que é um roubo para ser respeitoso, mas, no máximo, é o equívoco que não tem explicação técnica nenhuma. Biodiesel em Montes Claros, em Candeias, em Kishadá, que nós temos que brigar, que volte a operar, não é uma questão apenas política, ideológica, é uma questão econômica. Ela foi feita para reduzir as desigualdades regionais, para desenvolver uma economia local. O que o governo hoje está fazendo é centralizar o biodiesel no agronegócio. Esse plano nacional de biodiesel que gera incentivo fiscal para a produção vai ser aparelhado pelo agronegócio e vai virar mais ainda um concentrador de renda. Então, o incentivo do Estado, que nasceu em 2004, na época do presidente Lula, que era para desenvolver as regiões que precisam e reduzir a desigualdade social, vai virar um concentrador de renda para o agronegócio. Cada vez mais, o Estado, hoje, o presidente mostra que ele está preocupado em agradar quem colocou ele lá. concentrar a renda. O William lembrou muito bem a relação da Total aqui em Minas Gerais, mas está claro em todas as vendas que é proposta. Eles não vendem nenhum ativo, eles não vendem uma planta, eles não querem vender uma usina, eles vendem, eles vendem um mercado, eles só querem comprar o capital privado quando eles já querem comprar a produção, o consumidor e a logística. é um negócio que só é ganha-ganha. Agora, que xadá, onde você tinha a produção, você tinha o consumo, mas é difícil a logística, não tem ninguém querendo comprar. Aí o governo vai lá e fecha. Eu acho que, Montes Claros, a cidade, o pessoal da região, Leninha, vai ter que tomar uma decisão. O que eles querem para aquela região? Um desenvolvimento interregional, uma produção local, a cidade, Montes Claros, tem que comprar a briga da usina, defender aquela usina por uma questão essencial para o desenvolvimento regional do norte de Minas. É uma decisão que tem que ser feita pelo prefeito, ela colocou muito bem todos os deputados da região e pela população que muitos não conhecem da usina, a importância que ela tem fiscal naquela região. A usina Tassi Ribeiro não pode ser fechada, ela tem que ser duplicada, ela tem que ser incentivada e abrir outras usinas no semiárido. E ainda temos que voltar com o projeto do presidente Lula de fazer Prêmio 1 no Maranhão, fazer novas refinarias no Nordeste para não deixar essa concentração de renda no Sudeste que só atrapalha o nosso país. E só para fechar, o que está acontecendo na usina de biodiesel não é uma escolha de gestão, não é uma decisão econômica, é um desmonte de Estado que está indo ao encontro de todo o desmonte proposto por esse governo. Alexandre, muito obrigada pela sua contribuição. Eu quero pedir à nossa consultoria e assessoria que a gente elabore um requerimento para que nós manifestemos uma manifestação pela continuidade dos trabalhos da usina da Arci Ribeiro e Montes Claros. eu preciso de ajuda aqui, como é que eu vou votar? Eu quero fazer que é o quórum, que é a verdade de fase. Pode mudar de fase e voltar. Pode mudar de fase Pode mudar de fase. Eu não preciso mudar de fase, não. Então, primeiro, eu quero, para que nós possamos ter condições de aprovar enquanto temos quórum, consulto primeiro o deputado Aleninha, deputado Betão, os querem ser autores do requerimento da manifestação pela continuidade dos trabalhos da usina da Arci Ribeiro. Sim. Então, em votação, requerimento de autoria dos três deputados. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer seja realizada a audiência pública para debater os impactos das políticas públicas estratégicas na geração de empregos para a sustentabilidade da previdência social. Em votação, você queira... Ah, eu tenho que passar a presidência para você, Betão, para você votar meus requerimentos. Perfeitamente. Eu esqueci disso, eu lembro disso só na educação. Começar por isso, então. Então, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos de políticas públicas estratégicas na geração de empregos para a sustentabilidade da previdência social. Então, os deputados e deputadas que concordam com o requerimento mantenham-se como estão. Aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para debater as consequências econômicas e trabalhistas para a população brasileira das estratégias adotadas pela Petrobras. Deputados e deputadas que concordam com o requerimento, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra à presidenta. Obrigada, companheiro Betão. nós vamos agora ouvir... Nós vamos agora ouvir o David Bacelar, que é do Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Mas, antes disso, passo a palavra ao deputado professor Betão. Obrigado, Bia. Primeiro, parabenizar a deputada Beatriz pela convocação dessa audiência, a deputada Leninha e também a todos os petroleiros, os trabalhadores e o professor que estão aqui presentes nos repassando essas informações. Eu estou ouvindo atentamente aqui a discussão que vai de encontro ao que nós temos denunciado a todo momento no plenário e em todas as comissões que a gente está participando, a respeito do desmonte que está sendo feito no Estado brasileiro, nas empresas públicas brasileiras, desde o golpe de 2016 implementado por essa elite atrasada, escravocrata, colonial, e que se aprofunda com a eleição desse fake news do Bolsonaro, que, além de aprofundar o processo de privatização das empresas brasileiras e um ataque especial à Petrobras, ainda quer aprofundar também a reforma trabalhista, além da reforma previdenciária, que se junta à reforma trabalhista para arrebentar de vez com a classe trabalhadora. Então, essa discussão da Petrobras, eu me lembro, Bia, que em Juiz de Fora, algum tempo atrás, quando eu ainda era vereador lá, nós também convocamos, convidamos a FUP para uma audiência pública que nós realizamos sobre a Petrobras e os efeitos que já o governo Temer tentava impor com uma possível privatização naquele período, e quem foi representando a Petrobras, se não me engano, foi o Leonardo Urpia, acho que os senhores conhecem, não é? Urpia, isso. Foi uma verdadeira aula que ele deu lá sobre essa questão e mostrou a importância da Petrobras, principalmente a partir da descoberta do pré-sol, que são poços, são descobertos, ou seja, perfurou, o petróleo está saindo, que é uma tecnologia importante, se eu não estou enganado das informações, na época que ele passou, nós corremos para ser a segunda maior potência em reserva descoberta do mundo, atrás apenas da Venezuela, que hoje estava sofrendo uma tentativa de golpe por parte da elite venezuelana, daquele lacaio do Guaidó, financiado pelo Trump, que foram derrotados. Então, é um processo semelhante que nós estamos vivendo aqui no Brasil por parte dessa elite, e que nós, trabalhadores e trabalhadoras, precisamos estar atentos para ajudar a proteger as nossas riquezas e as nossas empresas públicas, como as nossas empresas, como a Petrobras. Então, é importante uma discussão como essa que está sendo apresentada aqui, dessa usina de biodiesel. Nós temos lá em Juiz de Fora também, Douglas, uma usina termoelétrica que pertence a Petrobras, que ela é flex, não é isso? Diesel e álcool. Acho que é uma das poucas, se não for a única no Brasil, que estava sofrendo também um processo de destruição, tentativa de venda dela, não sei ainda como é que está esse processo. Então, é importante estar todo mundo antenado e uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa sendo transmitida ao vivo e é sempre importante para estar mantendo a população informada. Obrigado, Bia. Obrigada, Betão. Nós vamos ouvir agora o David Bacelar, que é diretor do Sindipetro da Bahia e também da Direção da Federação Única dos Petroleiros. E não custa reforçar que todos nós que estamos com essa camisa, essa é a camisa dos petroleiros e das petroleiras, é a camisa daqueles que trabalham e constroem a nossa Petrobras. Boa noite a todas e todos. Saudar aqui a mesa em nome da companheira e deputada Bia, a deputada Leninha também, deputado Betão, os companheiros também da FUP, do INEP, que aqui estão presentes. Parabenizar a iniciativa não somente da deputada, mas também do Sindipeto Minas Gerais por essa audiência pública que é de suma importância para discutir o desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais. E aí é importante então que não somente nós, mas também as pessoas que estamos acompanhando através da TV Assembleia, que possam nos ajudar a difundir as informações que aqui estão sendo compartilhadas. Infelizmente, os problemas que aqui foram relatados pelo Douglas, que ocorreu, infelizmente, o fechamento de uma usina ali no Ceará em Quixadá, os problemas que estão acontecendo aqui em Minas Gerais, ali em Montes Claros, relatados pelo nosso companheiro Alexandre Finamori, infelizmente, também estão acontecendo lá na Bahia, na usina de biodiesel que nós temos ali em Candeias, que aqui, como foi colocado, que foi inaugurada no mesmo período em que essas usinas em Minas Gerais e no Ceará também foram. Na época, pelo então presidente da República, o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, pelo nosso companheiro Zé Sérgio Gabrieli, que estava na presidência da Petrobras, e o companheiro Miguel Rosseto, que era o presidente da Petrobras Biocombustíveis. E ela tinha, justamente, como o William colocou aqui perfeitamente, o William, que é do INEP, do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo e Gás, um instituto com o nome do Zé Eduardo Dutra, primeiro presidente da Petrobras do governo popular e democrático que nós tivemos, foi justamente com o intuito de nós levarmos o desenvolvimento para o Nordeste, região essa que sempre foi muito desfavorecida na história do nosso país. e, quando nós falamos do Nordeste, a gente fica numa dúvida se Minas Gerais é Sudeste ou é Nordeste, que a proximidade é tão grande ali com a Bahia e, quando a gente pega aqui o Vale de Jequitinho, então, a Elião Norte aqui de Minas, tem um pertencer, ao nosso ver, muito maior ao Nordeste do que o Sudeste. Então, a ideia era essa, o objetivo era esse, como aqui colocou o William. Mas, somente destacar aqui três pontos nessa fala rápida, deputada, sobre essa questão da Petrobras biocombustíveis que eles estão, infelizmente, tentando desmontar, como o William colocou, na contramão do que têm feito as indústrias petrolíferas ou as indústrias de energia que hoje são integradas e fazem altos investimentos também em energias renováveis. Então, falar aqui rapidamente sobre a importância da Petrobras para a inovação tecnológica, já foi bem dito aqui, para a agricultura familiar, a companheira deputada Leninha sabe muito mais do que nós da importância da Pebio para a agricultura familiar e sobre esse desmonte da usina de Candeias ali na Bahia. Então, primeiro, sobre a importância da Pebio para a inovação tecnológica. É bom lembrar que esse projeto da Petrobras biocombustíveis, ele nasce em um dos maiores centros de pesquisa do mundo, que é o SEMPS, o Centro de Pesquisas da Petrobras ali no Rio de Janeiro, que nos tempos áureos da Petrobras, estamos falando aqui nos tempos áureos de 2003 a 2013, chegou a investir a Petrobras em torno de um bilhão de reais anualmente em desenvolvimento de novas tecnologias, ou seja, de pesquisa e desenvolvimento, principalmente a partir do SEMPS, que se tornou, sim, um dos maiores centros de pesquisa do mundo onde outras petrolíferas vinham aqui ao Brasil aprender conosco. Então, a Pbio, ela nasce daí e tecnologias foram criadas ali no SEMPS para desenvolvimento de bioóleo, de biodiesel, a partir, principalmente, do desenvolvimento de cientistas da Petrobras. E aqui, para ser sucinto, lembrando do Hbio, diesel, que foi desenvolvido ali no SEMPS, a partir da utilização de óleo vegetal e de novos grãos que não eram utilizados. Então, soja, mamona, dendê, entre outros, que facilitou a possibilidade de levar essas usinas, essas usinas, como o Douglas aqui colocou, justamente para os incões do Brasil, e estamos falando aqui da região nordestina, que sempre foi muito desfavorecida. Além disso, como o próprio Douglas colocou, ajudou no desenvolvimento de tecnologias que trouxe reuso de uma série de insumos, ou melhor, de rejeitos, da indústria química e petroquímica, inclusive, dentro da própria refinaria. Então, primeiro, a importância dessas usinas para o desenvolvimento de novas tecnologias foi e é fundamental, não somente para o Brasil, mas também para a ideia de nós termos um planeta com o desenvolvimento econômico e industrial de uma forma mais sustentável. Segundo, a importância do biodiesel para a agricultura. Aqui já foi dito, não precisa a gente repetir, qual era o objetivo principal dessas usinas de biocombustíveis que aqui foram implantadas no país. Não era na mesma lógica do agronegócio como a que colocou o Barriga. Temos inúmeras usinas que são ligadas à agroindústria. Temos usinas no Rio Grande do Sul, perto ali da região da agroindústria, principalmente da soja, na Bahia, no oeste da Bahia, temos em Minas, temos em Goiás, temos no Mato Grosso, ou seja, temos os diversos estados onde você tem desenvolvimento da agroindústria. A lógica não era essa, não era favorecer os donos de recursos do Agroepop, do Agroetec, do Agroetudo, que a Rede Globo está todos os dias tentando colocar veneno na mesa da família brasileira. Mas não, era para desenvolver a agricultura familiar. E os números, eles são assustadores no sentido positivo, porque até 2012, nós tivemos cerca de 30 mil agricultores familiares com contratos firmados com a Petrobras, para participar também desses processos. Somente na Bahia, para a gente ter uma ideia, e aqui trazendo a discussão para a usina de Candeias, além dos 100 empregos diretos que nós tínhamos ali e temos ainda dentro da fábrica de Candeias, nós tínhamos 27 mil famílias, 27 mil agricultores familiares, na verdade, fornecendo sementes, não somente ali para a Pebio em Candeias, mas para a Bioolho em Feira de Santana, que era esmagadora dessas sementes que chegavam até lá. Além dessas famílias, nós estamos falando aí, além dessas famílias, além desses empregos na Pebio em Candeias, havia o óleo que gerava ali mais de 200 empregos diretos numa fábrica no interior do Estado e com milhares de empregos indiretos porque você tem um fornecimento direto para essa fábrica, essa planta que é uma esmagadora de oleaginosas ali na cidade de Feira de Santana. Infelizmente, como colocou aqui o deputado Betão e chegando aqui ao final, deputado da fala, o que estão fazendo hoje a partir do governo Bolsonaro, que na verdade é um governo que continua um projeto do governo Temer, o famoso Pontes para o Futuro, que na verdade são pontes para o passado, ele vem desmontar a ideia que nós tínhamos pelo menos até 2014 de uma empresa integrada, de uma Petrobras, não mais como uma empresa de petróleo e gás apenas, mas uma empresa de energia e uma empresa integrada. Por isso, houve esse avanço para energias renováveis e nessa área especificamente para o biocombustível, falando aqui da Petrobras Biocombustíveis S.A. que foi criada em 2008. E é bom lembrar como aqui colocou o companheiro Alexandre, fina mora e daqui do Sindicato Minas e também da FUP, que essas usinas dão lucro. Quando a gestão entreguiça da Petrobras desde 2016 coloca que a Petrobras Biocombustíveis traz prejuízos, ela não faz uma separação. A Pbio é muito maior do que as usinas de Candeias, Minas Gerais e do Ceará. A Pbio tem diversas participações em empresas de álcool, em empresas de plantação de palma, em empresas de plantação de outras oleaginosas, seja no Pará, até chegando no Amazonas. E o que tem dado prejuízo são essas participações que a Pbio tem. Como colocou o Alexandre, as usinas especificamente, elas dão lucro. Se a Pbio só fossem essas três usinas, nós teríamos aqui uma empresa lucrativa. Se não fosse lucrativa, nós não teríamos usinas privadas, que são inúmeras aqui no Brasil. Então, infelizmente, na verdade, eles estão querendo entregar essa estrutura que foi montada pela Petrobras ainda, no governo popular e democrático, para iniciativa privada, em que Xadar, infelizmente, o que está prestes a acontecer, se nada for feito, é o desmonte, literalmente, a desmontagem da empresa, para que aqueles equipamentos que custaram, foram um investimento alto da Petrobras, eles sejam vendidos como sucata em leilões. Para, obviamente, alguns desses produtores de biocombustíveis, que são agroindustriais, venham comprar essas sucatas a preço de banana e montarem usinas onde eles têm interesse. e isso, infelizmente, porque, hoje, nós não conseguimos mais ver essa Petrobras integrada, não conseguimos mais ver uma Petrobras que faz investimentos em energia renovável, mesmo com viabilidade econômica dessas unidades aqui que estamos citando, e não conseguimos mais ver uma Petrobras que tem um papel social junto à sociedade. Se é uma empresa controlada pela União, controlada pelo governo federal, ou seja, pelo povo brasileiro, essa grande empresa, ela deve fazer com que os seus altíssimos lucros, eles sejam revertidos para desenvolvimento econômico, regional, para desenvolvimento industrial, principalmente das regiões que são mais prejudicadas. Com o governo Bolsonaro, e nós falamos sobre isso de manhã, no ato brilhante que aconteceu ali na porta da refinaria Gabriel Passos, a regata, ele que se dizia patriota nacionalista, defensor das nossas riquezas, infelizmente, muito infelizmente, está fazendo com que a Petrobras, ela pode ser apenas aquela pequena empresa produtora de petróleo e gás, que era, na época do governo de FHC, mas pior do que isso, apenas uma empresa de petróleo e gás no pré-sal, ou seja, um alerta que fica aqui, deputada, para os deputados e deputadas aqui dessa casa, não somente para os que são de esquerda, mas fazemos esse apelo também para os de direita que ainda têm algum sentimento de patriotismo, de nacionalismo, que querem defender os interesses do povo brasileiro. Infelizmente, o que ele quer fazer, o presidente Bolsonaro, com o Paulo Guedes e com o Roberto Castelo Branco na presidência da Petrobras, é tirar a Petrobras de outras regiões, do norte do país, do nordeste do país, daqui de Minas Gerais, do sul do país, e concentrar apenas a Petrobras no Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Então, um alerta a essa casa, que isso chegue ao governador do Estado, que tem princípios muito parecidos com o Bolsonaro, mas que os deputados e deputadas dessa casa possam fazer a luta que já estão fazendo contra esse governo aqui no Estado, e a gente está vendo, mesmo lá no nordeste, as disputas, até mesmo dentro da liderança da casa aqui, que entende que o governador está errando, estamos vendo isso também acontecer no Congresso Nacional, e esperamos que, a partir dessa disputa, em cima das contradições do governo estadual e do governo federal, nós consigamos aí ainda manter a Petrobras na mão do povo brasileiro, para que ela não seja privatizada e perca esse papel social que ela tem tão grande até hoje. Muito obrigado, deputada. Nós que agradecemos pela contribuição, David, e agora nós vamos ouvir nossa Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, central que aqui no nosso Estado está com uma convocação de luta para o 1º de maio, e aí o secretário-geral da CUT Minas, Jairo, vai trazer sua contribuição, e também o convite para as atividades do 1º de maio desse ano de 2019, um 1º de maio que nós estamos fazendo tanta luta, a luta em defesa da nossa soberania, como é o debate aqui, a luta pelo nosso desenvolvimento econômico, por emprego, a luta contra a reforma da Previdência e pela importância estratégica desse momento de resistência enquanto classe trabalhadora. Jairo, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, deputada. Beatriz Serqueira pela oportunidade, Leninha, que está aqui com a gente ainda, Betão e o Celinho que estiveram aqui, todos os companheiros e companheiras petroleiros, que desde a parte da manhã que a gente está fazendo um debate, desde a porta da refinaria Gabriel Passos, da importância social da Petrobras pública, e agora com o debate aqui do biodiesel, vieram várias informações para todos nós, ainda bem que está sendo transmitida ao vivo essa audiência, para que a população mineira e a população nacional entendam o que nós estamos conversando aqui. Parece coisa de maluco, Bia, quando você pensa que o governo está falando em fechar essa usina de biodiesel, já fechou outra, que a gente devia estar discutindo aqui, Lenin, a abertura de mais usinas, pela importância que foi colocada aqui, socioeconômica, desse tipo de combustível, que é o biodiesel, da importância social que ele traz para toda a região, do que pode ser produzido, de várias questões para produzir o biodiesel, do crescimento de regiões nossas muito pobres hoje, e saiu um dado essa semana que, infelizmente, nos entristece, que é a volta de várias questões da população nossa, da miséria, das pessoas não terem o que comer. Então, assim, fica essa questão parecendo coisa de maluco mesmo, a gente está discutindo aqui um controle social da Petrobras, da ampliação da Petrobras enquanto empresa pública, e nós estamos aqui vendo um debate ao contrário, a gente vai estar perdendo, se a gente não fizer um debate, não fizer a luta com a população, a gente vai estar perdendo essa Petrobras como empresa pública, como uma questão social. E o que foi trago aqui pelo Betão, pelo deputado Betão, que é importante que as pessoas também saibam da questão da tentativa de golpe que teve hoje na Venezuela, o controle social das empresas públicas na Venezuela e o controle social do petróleo na Venezuela é muito grande. Por isso, toda a dificuldade que está tendo de se dar um golpe na Venezuela, de se conseguir que as empresas privadas entrem na Venezuela. O povo da Venezuela sabe da importância desse controle social. É o país que talvez tenha mais plebiscitos e consultas populares do mundo. É a Venezuela que faz isso desde o Diogo Chaves e continua fazendo agora no atual governo. E o que era, podia ser esse vídeo modelo aqui para a gente no Brasil e não estar sendo colocado. A gente podia estar aqui em uma audiência pública hoje, Beatriz, discutindo o controle social e ampliação dessas usinas de biodiesel, o controle social e ampliação do que é destinado, o que seria destinado para educação e saúde na descoberta do pré-sal. E nós estamos aqui conversando e debatendo que nós estamos perdendo isso. Então, nós somos trabalhadores e trabalhadoras. Ficamos muito preocupados com isso, porque somos nós os maiores prejudicados com relação do que está acontecendo. A falta de investimento em saúde, por exemplo, está refletindo agora no surto de dengue aqui no Brasil. E nós não vemos essa discussão do setor público, dos governantes do nosso país e por que está acontecendo isso. Por que teve um surto tão grande de... É só porque choveu muito aqui no Brasil esse ano? É só esse o motivo? A culpa é da população que não está cuidando lá do seu quintal, que deixou uma tampinha de garrafa lá aberta, Alexandre, lá no chão e está produzindo. Não tem nenhuma questão do setor público poder ser feito para não deixar que isso acontecesse, que as pessoas morressem porque está sendo picado por um mosquito e pegando dengue. Mas aí vem a discussão do investimento, da saída do setor público, do investimento em saúde, que a gente poderia estar vivendo aqui um grande investimento com a questão do pré-sal, que foi colocado lá atrás na sua descoberta. Temos problema com a educação, com segurança pública no Brasil por falta de investimento, por ausência do Estado. E o que nós estamos vendo aqui como proposta hoje colocada pelo governo Bolsonaro e pelo governo Zema quando ele discute, por exemplo, a venda da CEMIG e a venda da Copasa é a retirada do Estado de um setor que dá lucro, de um setor que gera emprego, de um setor como o setor do petróleo, que gera desenvolvimento social e a gente podia estar discutindo como é que esse dinheiro voltaria para a população para a gente poder desenvolver socialmente a nossa população mais pobre. E, na verdade, o que a gente está vendo aqui é o fechamento, e aí há interesse, que foi colocado aqui pelos companheiros, de você fechar uma usina de biodiesel da Petrobras, que gera desenvolvimento aqui na região de Montes Claros, aqui de Minas Gerais, e passar para o agronegócio. Então, há um interesse do setor privado de tomar conta. A gente vê isso na questão da discussão da previdência social no Brasil. Discuta-se algo mentiroso que fala que a previdência dá prejuízo, mas, na verdade, com a discussão que o Paulo Guedes coloca de capitalização da nossa previdência, é passar para o setor privado. Todos os recursos do povo brasileiro para o setor privado, deixando a previdência social se acabar nesse movimento, que é o que vai acontecer isso. As pessoas têm que entender que há uma novidade na proposta de Bolsonaro, diferente da proposta do Temer, que já era muito ruim. A proposta de Bolsonaro acaba, inclusive, com o dinheiro de quem já está aposentado. Possivelmente, daqui a 10, 15 anos, não haverá mais recurso se essa proposta de capitalização passar para pagar quem já está aposentado no Brasil hoje. Então, é a retirada total do Estado e a entrada do setor privado. É você ir para os Estados Unidos, para a Suíça, como foi colocado aqui, e vender o nosso país, entregar o nosso país como está sendo feito. E a gente vai precisar reverter isso com a população brasileira, independente de quem a pessoa votou lá em 2018. Independente de quem ela votou. A gente não está discutindo isso aqui. O que a pessoa precisa ver, a população precisa ver, é o resultado dessas eleições do que está acontecendo agora. E o exemplo aqui da Petrobras é um exemplo, claro para a gente, do que foi colocado aqui pelos companheiros, da importância social da usina de biodiesel lá em Montes Claros. Foi colocado aqui pelo Alexandre da importância do desenvolvimento da região, das pessoas que vão ser prejudicadas, falou-se em 20 mil famílias, não é, Alexandre? Que serão prejudicadas na região, uma região pobre, uma região que precisa ser desenvolvida, e a gente vai ter o prejuízo se fechar essa usina de biodiesel, como a gente teve o prejuízo lá em Quixadá, o fechamento da usina de biodiesel lá. Então, a gente, enquanto classe trabalhadora, precisa discutir isso. precisa estar atento do que está acontecendo aqui no Brasil, precisa estar atento do setor privado que vem para dominar e não vai ter nenhum retorno para a gente. A gente tem o exemplo de um processo de privatização que aconteceu na década de 90, e que agora volta esse debate de novo aqui no Brasil, e a Petrobras fica sempre no centro dessa discussão de privatização, o que trouxe de benefício para o povo brasileiro as privatizações da década de 90. Aqui em Minas Gerais, a privatização da Vale, não é, Bia? Trouxe nenhum benefício para o estado de Minas Gerais, nada de recurso, nem de imposto, nada de recurso aqui para Minas Gerais. O que está ficando para a gente são mais de 800 barragens com risco de romper. E é assustador o que está acontecendo. Eu estive agora na região de Ouro Preto, Bia, viajando para a região de Ouro Preto, assustador você passar uma estrada que leva uma região turística e você ter várias placas indicando que ali é um local que pode ter um deslizamento, que pode ter um rompimento de barragem. Eu estava dirigindo meu carro, fiquei assustado. Falei, eu não sei se eu volto na estrada, se eu continuo na estrada, se eu acelero meu carro, se eu vou mais devagar, o que eu faço com isso aqui? Uma coisa assustadora aqui em Minas Gerais. A Copasa vai estar assumindo agora uma barragemagem aqui em Rio Acima com o risco de rompimento que pode acabar com a água toda de Belo Horizonte da Grande BH. Olha o que sobrou para a gente com a privatização do setor de usinas, de barragens, de mineração aqui em Minas Gerais, Alexandre. Se a gente for pensar o que sobrou para a gente com a privatização da telefonia, que quem é a favor da privatização fica colocando que foi um grande avanço, o que é uma mentira, porque a telefonia celular viria de qualquer forma, não foi por conta da privatização, e depois de 20 anos da privatização do setor de telefonia, você vai para locais aqui a 100 quilômetros de BH e dependendo da sua operadora, você não tem sinal de telefone celular. Você não tem a 100 quilômetros de BH, ou mesmo dentro de Belo Horizonte em alguns locais. Você não tem a cobertura de celular, além de pagar a tarifa mais cara de celular do mundo, além de pagar a tarifa mais cara de internet. Todo mundo aqui que tem conta em banco, a gente é obrigado até, infelizmente, até para receber o salário, que benefício nos trouxe a privatização do setor bancário? Alguém aqui sentiu diferença, diminuição da tarifa do banco? Do atendimento do banco ter melhorado? Dos juros bancários ter melhorado? Nada. Então não trouxe nenhum benefício para a gente. E volta agora o debate e tentam iludir a população brasileira que a privatização é a única saída e que vender a nossa previdência social é a única saída para salvar o Brasil. E fica lá o Paulo Guedes colocando data que se não tiver reforma da previdência para acabar com a nossa previdência, se não tiver a venda da Petrobras, se não tiver a venda de todos os bancos federais, e aqui em Minas Gerais o Zema colocando que se não vender a CEMIG o Estado vai quebrar, é uma mentira. É uma mentira colocada para o povo brasileiro. Nós tínhamos que estar aqui discutindo o trabalho social da Petrobras, o trabalho social que a CEMIG pode fazer, por exemplo, aqui no Estado, de uma empresa que acabou de fechar com um lucro de 1,7 bilhão de 1 bilhão e 700 milhões de reais, isso poderia estar sendo revertido aqui em Minas Gerais e o povo mineiro. O lucro da Copasa poderia estar vindo parte do povo mineiro. Como poderia estar fazendo com o pressão que era a proposta lá atrás? Como poderia estar fazendo com essas questões dessas usinas de biodiesel de desenvolvimento maior de regiões aqui de Minas Gerais e de todo o Brasil? Então dá a impressão que nós estamos num manicômio cheio de doido, de maluco que está governando o nosso país sem saber o que está fazendo. E quando o povo acordar já vai estar perdido tudo. Então a gente precisa acordar nesse momento. Esse debate aqui foi muito rico para a gente nesse sentido. Aprendi muito com os companheiros aqui petroleiros que trouxeram as informações para a gente. amanhã no dia do trabalhador e da trabalhadora a gente vai estar levando esse debate da Petrobras com muito mais riqueza do que seria se a gente não tivesse tido esse tipo de informação. A gente vai estar levando para os trabalhadores e trabalhadoras amanhã o debate de reforma da Previdência que acaba com a nossa Previdência Social. Que acaba com a Seguridade Social no Brasil. E com um processo de privatização que não trouxe nenhum benefício para o nosso povo. Da miséria e da quantidade de desempregados cada vez aumenta mais no Brasil. E tinha a promessa lá de Temer que com a reforma trabalhista ia voltar a desenvolver o nosso Brasil e ter emprego e foi mentira. E outra mentira colocada agora por Paulo Guedes e Bolsonaro que se fizer a reforma da Previdência que se privatizar tudo no Brasil o Brasil volta a desenvolver e é mentira o que eles estão colocando para o povo brasileiro. Então a nossa obrigação amanhã durante o dia do trabalhador está levando esse ponto conversando com as pessoas para que as pessoas pensem e repensem no que está sendo colocado aqui no Brasil hoje. Acho que foi de suma importância essa audiência pública para a gente poder estar desenvolvendo conversando mais sair daqui mais preparado para conversar sobre isso sobre a importância da Petrobras social e sobre a importância da gente estar fazendo esse debate lá na região Bia que eu sei que o Alexandre já colocou a proposta da região lá de Montes Claros para que a sociedade de Montes Claros entenda a importância de manter essa usina de biodiesel lá e da gente estar conversando na apliação como diz aqui o Alexandre e talvez a duplicação dessa usina lá na região de Montes Claros e da gente estar desenvolvendo outras regiões do Brasil e de Minas Gerais com propostas como essa que são muito interessantes inclusive na preservação do nosso meio ambiente. Então, parabéns a todos aqui pela audiência parabéns Beatriz Serqueira pela audiência aqui que a gente consiga fazer mais debates sobre isso inclusive lá em Montes Claros e amanhã durante o Dia do Trabalhador. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Jairo pela contribuição. Nós tivemos a contribuição de algumas pessoas a nossa reunião é interativa. Interativa significa que de onde você estiver através do site você pode participar e a gente incentiva bastante porque é um mecanismo as audiências públicas são muito importantes porque elas constituem mecanismos para que as pessoas tragam as suas pautas as suas vozes e o parlamento possa ter essa dinâmica que ela é tão necessária e exigida pela população. Thais Mota de Belo Horizonte nos faz três perguntas. Há espaço para que a Petrobras reveja sua decisão? Essa política da empresa pode ser questionada pelo legislativo entendendo a importância da usina para a região do Norte de Minas e o papel da Petrobras enquanto empresa pública no desenvolvimento nacional? Sim, Thais. A Petrobras pode rever e quando nós apontamos uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa foi com este intuito. Tenho certeza que muitos de nós aprendemos muito no conteúdo dessa audiência, aprovamos um posicionamento da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social em relação a isso. E esse posicionamento será dirigido, encaminhado ao presidente da empresa. Também aprovamos um requerimento onde nós vamos discutir a política estratégica da Petrobras e o impacto disso para a população. Porque nós vamos traduzir isso na vida concreta das pessoas porque tem muito impacto. Então, já aprovamos o requerimento e faremos isso. é uma política de âmbito nacional. Então, é necessário que nós também possamos articular no Congresso Nacional com os nossos parlamentares, deputados federais, senadores, como eles podem se posicionar. E nós aqui, deputada Leninha, está conosco e nós já temos a possibilidade, inclusive, de realizar atividades na região exatamente com o intuito do debate com a população e das consequências que o fechamento, que é essa mudança de estratégia da Petrobras possa ter para a região. Então, com isso, eu também respondo à segunda pergunta da Thais, que é possível inferir o prejuízo do fechamento da usina para a agricultura familiar. Acho que os nossos convidados trataram disso, mas nós vamos levar esse debate também para a região para fortalecê-lo. E os impactos do fechamento da usina para a região de Montes Claros e para a política energética nacional em termos de energia limpa e renovável da saída da Petrobras do setor de biodiesel. Os nossos dois primeiros convidados trouxeram elementos que respondem esse questionamento. Então, agradecemos a participação da Thais. Fui consultando aqui os nossos convidados e a nossa avaliação coletiva é de que essa audiência cumpriu a sua finalidade. Então, cumprida a finalidade da reunião à presidência. Agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos e convidamos a todos a acompanharem as discussões no plenário que acabou de retomar a discussão da votação da reforma administrativa. da reforma administrativa. da reforma administrativa. da reforma administrativa. da reforma administrativa.